A atenção foi dada a partida para o sétimo pare do programa. Excelente a largada. Gran Central toma ponta, cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, volta por cima, corre em segundo, cruza um vencedor na primeira passagem. E Gran Central mantém um corpo inteiro de vantagem, volta por cima, corre em segundo, Massis aparece em terceiro. Na quarta colocação, overlapping, assim vão contornando a curva do relógio, vão dar início à pequena reta do hospital, e lá por fora Gran Central mantém um corpo inteiro de vantagem, por dentro, correndo ainda em segundo, volta por cima. Em terceiro, por dentro, corre o competidor overlapping, na quarta colocação a cabeça Massis, depois vale o escrito, na quinta colocação. Entram pela reta oposta, e na ponta Gran Central tem um corpo inteiro de vantagem, volta por cima, corre em segundo, por dentro, corre o overlap em terceiro, a cabeça em quarto, por lá por fora Massis. Na quinta colocação, vale o escrito. Em sexto, vai aparecendo colado a seca interna, Hamilton Rock. Depois, mais atrás, o índio Guru, e na última colocação, vai atuando Toiguel. Passam a correr na segunda metade da reta oposta, e Gran Central mantém um corpo inteiro de vantagem, para a volta por cima, correndo em segundo, tentando descontar para lutar pela primeira colocação. Assim, os corredores passam a correr na primeira metade da grande curva, e Gran Central mantém a cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora, volta por cima, corre em segundo, por dentro, vale o escrito, tomou de golpe a terceira colocação, overlapping, corre em quarto, aparecendo colado a seca interna, Hamilton Rock, em quinto, buscando a quarta colocação. Assim, eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, e Gran Central mantém a cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora, sempre, volta por cima, apertando o cerco, vem agora lutar pela primeira colocação, assim, vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Gran Central mantém a cabeça e pescoço de vantagem, volta por cima, corre em segundo, vale o escrito, mais próximo em terceiro, vão cruzando a seta dos quatro centros, metros finais, e Gran Central tem apenas cabeça de vantagem, se esgueirando ali por dentro, Toy Gael vai lutar pela terceira, pela segunda e pela primeira colocação, justamente com vale o escrito, três brigando pelo primeiro gosto, lá por dentro ainda tem a vantagem, agora Toy Gael, cabeça e pescoço de vantagem, avança vale o escrito, avançando mais desgarrado, Hamilton Rock, em luta pela terceira, brigando cabeça com cabeça, por fora vale o escrito, tem cabeça de vantagem, voltou Toy Gael, sem sucesso, cruza a faixa final, primeiro vale o escrito, depois Toy Gael, depois Massis ou Hamilton Rock, e os demais, vamos aguardar.